A partir de agora, as informações sobre voos em aeronaves da Força Aérea Brasileira, a FAB, vão estar na internet. O cidadão poderá consultar os detalhes sobre os voos realizados para atender as autoridades. Dados como trajeto, data, horários de decolagem e pouso, além do motivo da solicitação da aeronave, vão estar disponíveis no site da Força Aérea Brasileira. A medida atende a lei de acesso à informação.